Música Nossa, deve ser até gostoso, Polini, gostoso Nossa, está cedo mesmo, estou filmando Então é isso aí, vai maquinar ele inteiro Vai acabar Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A mais vontade. A mais vontade. E aí rapaziada, depois de muito trabalho, esforço, dá uma olhada aí pra vocês verem como é que ficou. Olha, chega mais, chega mais. Esse paralama aqui era amassado. Esse paralama aqui era batido, né? Recuperou ele. Tinha uns amassado. Foi feita pintura e um polimento. É mais pra mostrar um pouco do nosso serviço aí e tal. Aí, se vocês curtiu aí, deixa um like, dá um joinha, se inscreve. E depois a gente faz um vídeo mostrando o nosso sapato só na pintura. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto